Mojimirim entra na contagem da idade histórica para chegar aos 226 anos neste domingo. Festa e regozijo, tradição e bravura se misturam ao tempo de existência de um centro civilizado nascido da bravura dos paulistas. Mojimirim, o velho e o moderno, o casario antigo das linhas neoclássicas que ainda permanecem, dando testemunho secular de um passado de glórias. O moderno com suas linhas arquitetônicas arrojadas, como que esculpidas para ingressar no futuro. O saudosismo da velha guarda e os arrombos da modernidade se temperam na cidade aniversariante, na Mojimirim que faz 226 anos, numa domingueira de plena primavera. Ela é muito boa, tem muitos lugares para se divertir, aqui no clube recreativo, lá aqui em cima no grego mojimiriano, tem vários lugares. Eu gosto de morar aqui, adoro. Eu me lembro, era moleque, seis anos, sete anos, brincava lá no Cubatão, muita varja lá embaixo. Hoje é uma maravilha, todo mundo tem casa por tudo quanto é lado. O que tem a Simogimirim, cidade de simpatia? Isso aí foi uma vez na comarca, no jornal da comarca, e houve então um concurso de achar um adjetivo para a cidade. Então o Arthur Azevedo, ele que, dentro de muitas palavras, achou simpatia. Eu vim para cá em 68, e estou até agora. Eu quero saudar Mojimirim, no 200º e 20º, no 6º aniversário, essa cidade maravilhosa, essa cidade que me acolheu há 35 anos atrás. Então quero saudar essa população, quero festejar com ela o seu aniversário. Enfim, fazer de tudo para que Mojimirim possa ser conhecida em todo o nosso interior paulista, como uma cidade, não somente como uma cidade do Sapão, onde é o Mojimirim Esporte Clube, mas sim como uma cidade que realmente tem um povo educado, um povo culto, entendeu?